É difícil Essa molecada é muito ruim Aqui ó Só presta atenção Essa partida Da DC Ficou mais fácil de ganhar É incrível Difícil, difícil trocar a DC Aqui nesses caras Você pode até ver Menos murro de DC tudo Aqui O cara falou, a DC pegou primeiro Mano, não pode que a DC tenha pego primeiro Ele vai trollar Aí eu não consegui trocar E foi aqui que o mesmo jeito E me chamaram Aqui eu não consegui mudar Eu tentei apertar o botão de coisar Mas só que ele escolheu Ao invés de sair, não consegui sair Ficou julgado, eu não consegui sair do personagem Aí acabou o escolhinho do meu invés Mas por que que eu não deixo cair de DC? Eu tive que fazer defesa Porque se eu não fizesse defesa O jogo ia pensar que tinha dois a DC no time E até ainda Mas só que só porque eu não consegui clicar Naquela hora Ficou travado Se não tivesse ficado travado Eu tive que fazer defesa Porque se não o jogo ia ler Como se fosse uma DC e não como um sup Então É melhor fazer defesa pra DC Porque fazer dano e perder Tentamos Tentamos aguentar E mesmo assim Não sei se você falou pra deixar isso de DC no bot Não fala pra você que não pode confiar em outro de DC Olha aqui ó Cara só fida Cara eu tenho que esperar os caras escolher cara Eu já apertei na mesma hora que ele Como que eu vou esperar o cara escolher pô? Não tem como Eu já aperto na mesma hora que o cara Vai se ferrar Cara Não tem como Pior jeito que eu tive que fazer suporte Não podia nem fazer dano Porque se eu fizesse dano Aí ia ser pior que eu tivesse feito defesa Agora acontece Aí você fala E agora que não bugou Agora não bugou Aí eu pude fazer suporte Aí deixou a DC no bot O que a DC fez? Olha aqui ó O que a DC fez? 1 barra 8 Mudou alguma coisa? Antes a DC foi na bot Mudou o que? Cara Cara não adianta mano Eu tenho que ficar esperando os caras escolherem Mas não tem como cara Tem hora que nós aperta no mesmo tempo E tem hora que o meu buga O meu tem esse ping do Coisa Eu não sei Apertei o botão errado ali Que eu não Tava bugado Eu me ferrei A mente tá sentindo na maioria Isso aqui vai me lascar mano Eu vou acabar me ferrando por causa dessa boca Tanto faz Tanto faz Me retoltar Me retoltar Tanto faz Mas vai mudar o que aqui ó Antes eu peguei a DC mas ganhou Aí o cara pegou a DC mas perdeu Por que será? Porque o cara é um bosta Tinha a DC Falei pra deixar pegar a DC Mas não Ele ia pegar a DC Nossa Se fosse por ordem Podia ser assim Eu escolho primeiro Depois o cara vai escolher Ficarei muito mais fácil Vou ter que esperar o cara escolher a DC Cara vai se ferrar hein Vamos ver aqui Se ele não vai entrar no particular histórico No monstro histórico Cara não mostra nem histórico né Saber esse jogo de DC não é Qualquer um da pentakill com esse mago que cê tá Cê que é ruim Que coisa Eu não sei pra quem o cara fez penetração Muita penetração Sem que só tem o cara O cara baseado em HP Eu não sei porque o cara fez Penetração com aquilo E não fez queimação Eu não sei porque que alguém fez isso O carasmo e defesa É baseado em HP E tu vai fazer penetração contra ele Nossa Por que que eu não peguei mago cara Ainda pergunto Porque eu tenho que esperar vocês escolherem Senão eu não posso jogar Eu tenho que esperar vocês escolherem primeiro Senão vai acontecer a mesma coisa que acabou de acontecer Pegou, peguei, apertou aí na mesma hora Acabou me ferrando Eu tenho que esperar vocês escolherem Escolhe vocês tudo primeiro Se você for ruim de mago Isso é problema seu Vai ser reportado Simples Eu vou esperar vocês tudo escolherem Fica mais fácil Assim não tem como pegar o mesmo Só espero vocês escolherem Mas se você falou que é ruim mesmo escolher O que você quer E se você escolheu mago E é ruim cara Então não adianta não Então esse é problema seu Eu suporte Dei mais dano com essa bosta de mago Olha isso Que ferrar Que isso A participação não importa O cara não participou de nada Nem rotacionou Nem sabe nem jogar de mago Como que pode mano? O cara Você vai e pergunta pro cara Você sabe jogar de mago? Não, não sei O cara só sabe jogar do que ele quer também né É foda Esse cara aqui do meu time só joga de DC O outro só joga de outro De tanque O cara pegou tanque no lugar dele É beleza hein O beleza hein Mas não O que o cara faz? Eu não falo é nada cara O cara pega mano Né eu Eu não vou escolher mais mano Eu vou esperar vocês escolher primeiro Ué Se eu apertar Se eu não esperar vocês escolherem Vai acontecer essa mesma coisa que acabou de acontecer agora aqui Uma partida de kick Sempre pega o DC O cara vai lá pega no dodomek E vai acontecer a mesma coisa Vai pegar dois e descer e vai com o pai Sempre assim né Fazer o que né E do que adianta? Se o cara pegar a DC e ser ruim desse jeito de dodomek Não adianta nada Pelo menos não fidaço Mas o cara parece que é bum Fica fidando ainda Vamos ver quantas partidas tem do dodomek Dodomek Eu quero interessado saber Ele pegou primeiro mano Tanto faz que ele pegou primeiro cara Ele vai trollar Ele vai afidar quer dizer do mesmo jeito Vamos ver quantas partidas tem Ó Ah é duas Beleza duas Só que tem uma coisa Só que tem uma coisa Qual a DC que ele mais joga aqui? Suzuka Por que que ele foi pegar aqui a dodomek? Hum? Parou pra pensar isso? Você não parou pra pensar nisso? Ele tem 292 partidas de Suzuka Por que justo na hora que eu fui pegar a DC Quando ele Parece que o cara Quando eu vi minha foto Ou quando eu vi que eu só jogo a DC O cara vai lá e pega a DC também Parece que foi pra me provocar a DC Mas me diz uma coisa Por que você acha que ele não pegou o Suzuka e pegou o dodomek? Se a bola pra pensar isso aí Pegou a DC Por que? Por que? Por que o Suzuka Como tava no time Os caras devem me conhecer né Porque não é possível Não tem como outra explicação disso O cara viu eu Pega a outra DC que não tem partida Pra ele jogar Pra trollar na partida Depois você vai falar que eu trolei Sem que eu não morri nenhuma vez E tive mais assistência Como se eu fosse suporte Eu fiz Eu tive que fazer suporte pra outra DC E a DC Uma DC teve que fazer suporte pra outra DC Olha que o meu Eu não consegui clicar Porque ficou travado Aí o cara vai falar É mentira Se fosse mentira mano Como que nessa partida de agora Eu acabei de pegar a Mossad Se não tivesse travado Eu teria pegado por um monte de vez em seguida Se fosse mentira Eu ficava pegando toda hora o ADC Mas eu acabei de pegar suporte E o que aconteceu? Mudou bosta nenhuma O ADC trollou do mesmo jeito Olha que ruim que ficou o ADC E vamos ver a build desse merda Olha lá Roubo de vida pro Kanko Olha lá Eu não falo pra você? Olha a build do Kanko Que beleza ó Deixou pra fechar o índice de cortar cura por último Em vez de fechar por segunda Olha Olha Fez essa bota que ninguém faz pra ele Em vez de fazer bota de detrinha E fez... Nossa senhora Não vou falar nada O que adianta mano Eu não pegar a D6 sem ser ruim Mano Qualquer um da pinta com essa bosta de magro que você tava aí Lindo mano Se o cara... O cara pode saber jogar Se o cara... Não precisa nem saber jogar Ultor já vai pelo menos levar uns 2 ou 3 que são úteis Sei que é ruim mesmo Não tem que falar nada né Eu tive que esperar você escolher cara Porque senão eu vou... Vou ficar pegando mesmo se eu querer E vai achar mal de pró Eu vou esperar você escolher primeiro Muito melhor Aí se você for ruim de mago Eu posso falar do seu Melhor coisa ainda Porque você pegou Nunca fui eu que peguei primeiro Do que adianta você pegar mago Caramba Não vou falar nada Tá Eu queria ir de mago Eu não pude Tive que esperar o cara pegar primeiro Porque senão Eu ia acabar pegando de novo outra DC Outra do mesmo Outra DC Do que adianta mano O cara não pegar... Ó O cara pegar outro mago Fazer isso que ele tá fazendo Não O cara pegar mago e fazer isso que ele tá fazendo Vamos ver a build dele Olha O cara vê caras no outro time Ele não sabe nem se ele é baseado HP Ou o que que ele é baseado Ele não sabe nem o que o mago dele faz Se ele é de penetração O que que ele é Ele não lê Ele não lê Ele não sabe vim aqui e lê Ele não sabe Ele não sabe vim aqui e prestar atenção Será que... Aqui não vai fazer nem o que? Não sabe caralho Eu que nem sei jogar de King Ficaria melhor que os caras nesse partido O cara ao invés de fazer queimação Ele não... O cara não sabe nem que queimação Que a pessoa tá coando Eu que eu vou mostrar pro cara que a filmação Logo logo Isso aqui ó Ao invés dele fazer esse item aqui contra o carasso Ele foi fazer esse item Que ele é imune Tá vendo? Esse item aqui que não pode fazer Tá vendo? Tudo bem que ele fechar só uma bota Mas por que que ele vai fazer bota de penetração quando não tem ninguém que usa defesa no CHP que é meu caralho? Era pra ele ter feito isso que tem aqui ó Entendeu? Essa bota aqui ó Redução de controle Ou de... De... Não... Redução de controle não tem como fazer Ou de redução de recargo E não de penetração Cruzar pros outros que não tem defesa O que que era pra ele ter feito? O que que você acha que era pra ele ter feito? Era pra ele ter feito isso aqui Redução de dano mágico Esse aqui Nem é isso ele sabe Esse aqui Quando você causa dano mágico Nos ADC Você toma o dobro do dano O cara não sabe nem isso Aí depois o cara vai lá Fica bravo e fala Por que que você não pegou o mago? Porque eu tive que esperar vocês escolherem Eu não posso escolher o que eu quero Eu tenho que esperar vocês escolherem Pra ficar desse jeito e não é perder Eu esperando vocês escolherem Nós perdem Pode ter certeza disso aí Temer aconteceu duas vezes seguida Se eu não puder escolher Não puder escolher Eu sei de escolher mano Ih GG Já rende Já vai perder Que seja tudo ruim Se você escolher o primeiro Pode esquecer Se eu sei de escolher o primeiro Eu sei de escolher o primeiro Eu até rendo já Mano de céu Por que? Que que é isso? Não tem ninguém lá Que baseado em amaduro E o cara vai fazer penetração Ó Tá vendo como é que eu não penso? E o Kanko fez o item de corta-cura E não é por causa da penetração que eu fiz o item O Kanko tem mais séria do que esse mago Ele fez o item de corta-cura O mago nem corta-cura sabe fazer O Kanko tem Kionchi no outro time Eu esqueci só Kionchi Eu esqueci só pra ele ter feito o corta-cura Porque o resto não precisa de Kionchi Que já tem corta-cura Vai poupar o suporte também Vai falar agora também que ocupa o suporte Até a moba tem mais sério do que ele Fez corta-cura E fez os item de queimação pra afetar o Karazi Tá vendo como é que ela E a moba pensa Por isso que o Tico ficou 7.8 Por isso que esse mago ficou 4.9 Ó A ideia dele Presta atenção ó Mas o mais engraçado não foi isso O mais engraçado foi na hora que o Karazi tava ali Em vez do Karazi correr do Karazi Olha o que o cara foi Vai fazer Presta atenção O cara luta no Karazi com ó Com item baseado em penetração Presta atenção E vai lá Fica parado Fica parado Tentando competir em defesa com o Karazi Mano do céu Cara Não vou falar nada pro cara O cara de marca Compete em defesa com o Tank Mano do céu É cada coisa que eu vejo nesse jogo Que nós temos que ficar quietos Aqui ó Presta atenção Pra você não pensar que nem Cadê minha partinha de King Ó A maioria das vezes que eu pego a DC ganha Perde uma ganha a outra Perde uma ganha a outra Perde uma ganha a outra Essas daqui eu tava testando Tem umas partes que eu tava testando Difícil de eu te ficar ruim Difícil de eu te ficar ruim Difícil de nada Eu sou ruim Difícil de você ver ó Ó Tô trolando de ADC É raro você ver isso aí Demato então Olha aqui A build que eu fiz pro baraco Por incrível que pareça dá certo mano Não encontra Só não encontra isso aqui Por causa que nesse modo aqui ele dá mais dano com a ult dele aí se você fazer essas foices aqui ó Tu chega nos caras e já mata todo mundo Você pode dar até Penta kill E como eu não sou burro Eu já sei dessa build Eu já fiz né Eu quase dei penta kill Eu sou burro Eu já sei o que fazer Tira Tira Eu já vou rouro Eu vou rouro tudo Olha aqui ó Já fiz corta-cura, não sou bom, não sou conto de roubo de vida e eu tô rindo Esse aqui você tem o que? Conto de roubo de vida que tem ali e eu tô rindo Com certeza, se eu ver essa bosta de eu tô rindo, não faço corta-cura, pra ter certeza Temi-cura, agora você me perguntar Por que você fez cimitar? Isso aqui, quer ver? Quer ver? Aperta, galera Aperta! Não tem como apertar, tá bugado Por que? Porque esse tá-fora-voraz é um item de imunidade Contra a Yotohimi, a Yotohimi chora Por que a Yotohimi chora? Porque a ult da Yotohimi, ela fica imune A chatice disse que ela fica imune Porém, a Yotohimi também não gosta que os caras fiquem imune a ult dela Tecnicamente, se eu fazer cimitar a Voraz Como eu já sei com o ponto fraco da Yotohimi Isso tá na cara Porque eu já sei botar todos os personagens Todo Shikigami nesse jogo Então, simples Eu faço cimitarra Cimitarra, cimitarra, cimitarra voraz Espera aí, eu tô rindo, tá? O uso cimitarra? Acabou! Não tem o que ela fazer Ela morre depois se ela for pra cima de mim Porque ela sem ult, ela não faz nada Porque ela é um herói, um Shikigami de imunidade Sem imunidade, ela não faz nada Simples Eu sei que tu já cuidava Mas sem ult é uma bosta isso aí E eu tô rindo e sem ult faz nada Só que tu tiver muito cuidado, meu amigo O cara não souber pra lá Aí eu pego aqui Você vê o trono de Kiko? Nesse tipo aí Fica a barra 9 Você não vê isso, né? Direto Você não vê isso? Já viu a DC ter que fazer suporte com a outra DC? Você nunca viu, né? Só eu que tenho que fazer isso Se eu tivesse testando Mas o cara testa, não Nossa Será que eu já sei o que faz o Shikigami no seu bicho? De Kiko que faço foi? Ganhando? Por quê? De suporte Não me lembro de ter jogado nesse modo Mas eu não Partiu na nota, fui 12 Batalha chegando Fiquei entre mim O meu que tinha me reter Disse por quê que tinha me reter Não, mas não foi eu que tinha me reter Não, não foi nessa aí, não Eu tô falando na normal Vou confundir aqui Aqui, mano, lá Só tem que descer lá Então tudo faz Se eu pegar o Django Que eu vou fazer a festa Porque eu descer lá A não ser que for um Django Descer com fiscal Se eu fosse Nossa Saco Eu não trolei Não sou o Bruno Tirei MVP por causa disso Partido normal Aquela que os caras rendeu lá Partido ranqueada Dá o DBC Quantas vitórias se me pede Já me tido de Kank Nossa senhora Acho que eu vou largar aqui E pegar o Kank Desse tipo Vocês pensam Não Eu gosto mais da FIQ do Kank Ó A Cama A Cama A Cama A Cama A Cama E eu não tirei MVP ainda Para ter tirado Eu só não tirei MVP Eu tenho má assistência Olha o quanto de assistência Eu tenho que ter tido de DC Meu Deus Tive quase Eu lembro Eu tive quase Mais assistência Do que o suporte Quase que eu tive Quase que eu tive Se eu tivesse Nascitência Que suporte Eu teria tirado MVP Ganhando 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 Antes de cair Olha quanta vitória Seguindo Eu tinha no ranqueado De top Difícil de ter o anime É Eu perco Dez Foco Meu pra caramba Tem hora que eu sou ruim Eu sou ruim Também Mas assim Eu só vi Que eu sou ruim Eu vou ficar pegando Toda hora Não Primeiro do Dometro Eu já vi Que eu sou ruim Do Dometro Eu já nem pego Ainda bem Que eu sou ruim Do Dometro Porque se eu fosse Bom Domínio do Caos Até quando eu faço Dano mágico Para o canto Eu acerto Olha isso É o cara Pensa Antes de acabar Está acabando Esse vídeo O Lord O Lord O que é no meu time O Django Pela primeira vez Não é um Django Bom O ADC Foi bom Pela primeira vez Na vida Que cai O ADC É raro É difícil Você ver o Fidano Muitos caras Você está vendo isso? Você está notando Que é difícil De eu ver o Fidano Os caras Por quê? Eu não vou fazer Que nem se a descer Louco Acabou de cair Eu partirei esse mago Aí também Até mesmo Se eu perder A partida É difícil Você vai o Fidano Ah mas tem que Eu tenho um lag Do caramba É difícil É raro Isso acontecer 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 A ser que eu seja focado Também por uns 500 Contra de grupo Também Que é o que eu mais odeio Que acontece Respirar de suporte Do que adianta Nem que eu te expidando E fazendo o objetivo Já vi que cura Eu não sei o que eu vou ganhar Muitas vitórias eu tinha Seguidas Tem uns que é copy Tem uns que é rampado É normal Meu Deus Cara que eu não sou perfeito Tem hora que eu faço Merda também Nossa Até os bots Pouca gente Esse negócio Isso aqui é o que eu contava O Yamakashi Lá dos Que deu pentakill O Tanjiro Acho que é o nome dele É esse mesmo Ele até Pelo que fazer Que itens é esse Ah o Zicno Eu já sei que O Zicno Tentei Tentamos dar o time Mas não deu Tinha dois DC aqui Ele era diálogo Mas não tinha tanque Fazer aqui Aqui Pronto Peguei Neko Eu não sei jogar muito De Neko Eu peguei Agora eu vi Essa última partida Acabou de cair Quem tirou O MVP foi ele Tanto faz Mas o que você está falando O MVP Não vai ver Eu trolendo muito Nesses caras Eu não sei o que eu perdi Com o lag Que nem acontece Nesse negócio Que eu não saiba Jogar muito Personagem Ah vai fazer o que né Eu vou ter que esperar Vocês escolherem Porque não tem outro jeito Próxima vez Pra não pegar o mesmo Eu vou Eu estou esperando agora Vocês escolherem Primeiro Porque eu não posso Escolher quem é o que Não 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 é bom Tem que ficar esperando O cara escolher Tem que ficar heed Esse aqui foi contra o meu Um 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 As primeiras primeiras... Aqui, o Uitsuki... Aracau... Botendo... Ocumama... Akinza... 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 Ocumama... Akinza... Domino Ilusora... É aquela lá que tem aquele louco, vocês sabem... Essa aqui tem que cantar o Uitsuki... Verdade... Akinza... Tem como mover... Tem como mover o... Não sei se tem como mover... Não sei se tem como mover... Akinza... Ocumama... 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 Se eu rolei, eu combinei assim. Fique calmo. Aqui eu rime no começo de partida só a qualquer mago. E no fim também, se ela tiver a... A 8. Sim. Se o cara souber jogar direito, não tem problema. Se o cara do outro lado também não se ganhou muito. Mas aqui não é necessário jogar o mesmo, o médio. Aqui, o que aconteceu? MVP. Eu carreguei todo mundo aqui. Não trolei? Difícil por lá. Se puder com lag, alguma coisa do tipo. Mas tem mais de duas mil partidos aqui. Apesar de ter umas que é... Batalha de Shikigama, essas coisas sem ser normal e rank. Tem mais de duas mil contando tudo. E essa aqui, nesse tempo, eu não se derrima muito. Aqui eu rime. Difícil do que lá. Não é sério. Difícil. não tenho nem medo de mostrar a história, porque é difícil pra lá, nesse tipo aí que os cara fica eu não sou louco se eu vi que os cara vai dar 3 vezes de dano, nem eu vou ficar porra, um ano tá morrendo como é esse cara, se eu fosse burro eu vou fazer isso aí se eu for morrer, morrer uma vez só também agora tem uma partida caindo agora boa, porque olha só isso olha só esse aqui essa diferença de jungle é incrível também né, dois que joga de mago no nosso time e você põe ele, mano, eu não vou falar nada a Oitsuki é meio mago e a Rony One é meio mago, o que acontece como que os dois, mano, como que os dois vai pegar dois mago tá vendo, você deixou o cara ir na selva pra você pegar mago, né, perdeu porque o cara não sabe jogar de jungle você sabe jogar de mago não mudou nada, né, eu perdi do mesmo jeito agora se o cara souber jogar de jungle ou de qualquer, de todas as classes ele só pegava o jungle e jogava na grava, mas ele não sabe jogar de jungle você fez ele jogar de mago, você que não sabia fez nós perder porque o jungle ficou afidado e olha que o jungle nem, nossa o jungle nem sabe jogar de Tsumagi, mano, essa que é a parte mais engraçada ele nem tem, nem tem muitos partidos de Tsumagi mano, esse jungle parece só eu também pensava, o DMT deve ter umas 100 partidas, não tem não tem vai pra cima tá aqui em cima de Tsumagi só tem 34 é o mesmo tanto de partida que eu tenho só tem 34 mas agora o cara não é main, é ela o main dele é Ibarak vai fazer o que, né desde que tanto que feedam vai feedar qualquer um e o cara sabia farmar porque ele sabia jogar de jungle olha, o cara faz uns item de ADC pra Tsumagi, mano não fez nem item de selva direito fez item de ADC pra Tsumagi, deu certo olha isso esse item até que é um olha, ele fez item de ADC pra Tsumagi, deu certo meu Deus tênis pode escolher sim zuca 45 AMEN ISSO USTA